Artistas Invisíveis é a exposição fotográfica que reúne 15 fotos do fotógrafo João Ricardo Riso. Está em cartaz no shopping Poços de Caldas, em frente à loja C&A, até o dia 2 de novembro. Convido você a vir conferir. Artista gosta de palmas, quem faz arte gosta de palmas. Quem diz é Maurílio José, um dos retratados da exposição fotográfica Artistas Invisíveis, em cartaz entre os dias 2 de outubro e 2 de novembro no shopping Poços de Caldas, em frente à loja C&A. O projeto foi criado em abril deste ano pelo fotógrafo estudante de publicidade e propaganda João Ricardo Riso, com o objetivo de mostrar às pessoas que nas ruas da cidade existem trabalhos musicais, circenses e artesanais de muita qualidade, beleza e complexidade. Utilizando-se da fotografia e da história de vida de artistas brasileiros e estrangeiros, a página do projeto no Facebook busca inspirar poeticamente o público e apreciar a arte e a cultura, que está disponível de maneira acessível a todos. Conta o fotógrafo. Da internet, as fotografias e as histórias tomaram outros espaços para divulgar cada vez mais o trabalho de centenas de artistas de rua, que na maioria das vezes passam despercebidos pela sociedade. A mostra reúne 15 fotos, como a de Maurílio, natural de Limeira, em São Paulo, e que há três anos percorre cidades paulistas e mineiras, como Poços de Caldas. Malabarista e aprendiz de música e palhaço, o jovem de apenas 20 anos garante nunca saber o pensamento das pessoas. Segundo ele, enquanto muitos elogiam, outros não entendem o trabalho. Mas um incentivo vale mais do que um dinheiro e a única mensagem que tem que passar é a de paz e a de amor. Garante, Maurílio. Essa é a Aline Milani, ou Palhaça Patoca. Ela é de Cataguases, Minas Gerais, Zona da Mata. Trabalha na rua há seis anos fazendo palhaço, malabares, monociclo, perna de pau e trabalha também aqui em Poços de Caldas para algumas lojas. Essa é a Ornelia, de 22 anos, e seu namorado Sebastián, que tem 26 anos. Vieram da Argentina e são artistas de rua. Já passaram pelo Rio Grande do Sul, Paraná, Foz do Iguaçu, e gostam demais do Brasil. Um país muito grande e muito belo, segundo eles. Essa é a Carol, de 25 anos, e também é da Argentina. Ela veio para Poços com amigos e o namorado. E também faz artes de rua, malabares, adora filme e cinema e já fez, inclusive, alguns curtas quando fazia faculdade na Argentina, em Buenos Aires. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto